Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o SES Colet no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo mais do vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no csgo.net, tô com o Selim aí. Dá um oi, Selim. E é, mano. E, manos, hoje tô aqui mais um dia, cara. O vídeo hoje não vai ser muito longo, creio eu. O que eu vou fazer hoje aqui, cara, com o Selim? Eu vou abrir 3 caixas de faca e vou colocar, mais Lula Molusco, vou colocar tudo no contrato, cara. Resumindo o vídeo, é isso, cara. Porque eu tô muito afim de fazer contratos. Bora lá, Selim? Vamos. E, manos, lembrando vocês, passou o começo do vídeo aí, código amigo ativo, cara. É, brindezão aí de 8 a 50 reais, mais o bônus aí que você ganha já no depósito, cara, de 35% mais 15% do níquel. Ou seja, você ganha 50% a mais no depósito, ainda ganha um brinde e ainda ganha desconto aí de abrir caixas no site, cara. É muito, cara, é muita vantagem de postar no csgo.net, cara. Começamos aqui meio mal, 134 dólar, mas espero que venha... Opa! Recuperamos. Se passar será melhor, que tá quase 400 dólar se eu morrer, cara. Matala, um Crisworn Web, 240. Beleza, deu uma recuperada. Já recuperou o que perdeu na hora. Exatamente, agora só tem que vir uma boa. Uma Ux Doppler, já pensou? Para na tal... Ah, não. Cara, esse daqui parece que enfiaram dentro de um bueiro essa faca, velho. Que isso, mano. 82 dólar, vai dar pra gente abrir aqui exatamente 3 Lula Molusco. E o vídeo hoje, guys, não vai ser muito longo, vai ser meio curto, pra falar a verdade. Creio eu, só porque eu quero fazer um contrato com 3 facas, cara. Faz tempo que eu não abro caixa de faca e faço um contrato, cara. Tô até com saudade, velho. Imagina se passa, hein, mano. Imagina se passa, velho. 21, vou vender essa daqui. 15 dólinho. Selin, K.O. A de... A... Semanal de 6 dólar. Abre... 3... 2, 3... Modo rápido ou lento? Lento. Eu vim pra você uma folha de contenção. Que isso, aí sim. Uma Leonor. Ah, eu vim uma Dragonfire. Podia vir 80 dólares de Dragonfire, né? Tá, deu 9. Prejuízo. 12 dólinho. Mano, 4... 3 Nuk rápida. 3 Nuk... Ó, quase pagou. 3 Nuk... 2 Nuk rápida. Deu ruim. Uma Nuk rápida. Deu ruim. Uma Nuk rápida. Uma Nuk rápida. Uma Nuk rápida. Beleza. Deu ruim, mano. 3 Nuk rápida. E vamos ver aqui. Tem moramento, tem moramento. O que? Uma faca? Bota um item de 10 dólares aí. Um item de 10 dólares. A gente coloca no que? Não, não, não. Não, você coloca... Bota ali, ó. O item de 10 dólares. Tá, coloquei. É... É... Bota o Chantico lá, ó. Chantico, Sueli. Bora lá. 104%. E veio. God, God. Achei que ia dar ruim, mas veio. Beleza. Mano, não era isso pra fazer, mas tudo bem. Era pra fazer o quê? Era pra você botar um item de 10 dólares e usar o saldo. Ah, entendi, cara. Entendi. Ó, Profit. Mais um Profit. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos perder uma. 10 dólares. E essa daqui? Pode ser. Beleza. Um dolinho. Ô, veio. 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 Pode ser, Lin. God Call. God Call. Vamos transformar esse 9 dólares aqui agora em quantos? Em 60? Vamos. Ou em 20? 5. Bota 30. 30. 30%. Bora. Qual? Coloca... A falha de condensão de 27. Bora. 33. Ih, muito rápido. Acho que não veio, não. É, não veio, não. E, mano, vamos tentar uma loucura agora. Bora, Silvio. Vamos. 87 em 150. Para a gente recuperar a caixa. Bora? Igual, vai, né? Bora. Acho que deu bom, hein? Deu bom, deu bom, deu bom. God. God. Recuperar uma caixa de faca. E estamos, então, temos 3 facas aqui para o contrato. Temos aqui 240, 390. Essa daqui está meio ruim, cara. Vamos tentar transformar isso daqui numa faca? Agora eu iria para o contrato, mas vamos lá. Não, não. Bora, bora. Bora aqui? Ou essa daqui? Vai. Veio. Ou não veio? Veio ou não veio? Meu Deus, veio, 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 veio. Parou, parou. God. Aí essa daqui a gente transforma primeiro. Vamos transformar 6. Vai. Em uma se move. Veio também. God. Aí dessa... Um pano de 60, 60, 68. Será que vai? Acho que uma hora vai dar ruim, né, mano? Uma hora vai dar ruim. É. É agora essa hora. Ou não. A gente vai de 26 para 60 logo? Vai, vai de 26 para 60. Bora, 41%. Veio? Não, não. Muito rápido. Veio, 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 veio. Veio, 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 caralho. God, caralho. Você viu a ferrada que deu, caralho? Sim, velho. Eu também achei que não ia vir, cara. Mas no final ele sempre freia. É igual ali quando vai chegar em cima ali e ele freia, tá ligado? Às vezes ele freia bem aqui essa porra, mano. Dá uma raiva do caralho. Espera aí. 5,97. Vamos ver aqui. Mano. Um dolinho, Celinho. Um dolinho para 10. Bora. Vai lá. Um dolinho para 10. Veio? Veio! Mano, será que a gente pega mais uma faca, velho? Será, Celinho? Eu acho que sim, hein? Vamos para 13, vai. Ah, perdemos. Nossa, cara. De 65%. É, aí é triste. Acontece. 10 dolinho com 30 centavos. Será que vai? 3% é God, hein? Não, não. Mano, temos quantos? 643. E, mano, contratinho com 5 facas aqui no CSGONET. 643 dólares, que dá mais ou menos 3.300 reais. E vamos ver o que vem, Caís. Ah, bora lá, Celinho. Vou até printar, mano. Deixa eu até tirar uma print aqui. Porque se der ruim, a gente fica com a saudade do dinheiro. Com a lembrança do que a gente ainda não viveu, né? É, exatamente. Vamos ver. Foi. Tô com o olho fechado, Celinho. Fala se deu bom ou não. É, mais ou menos. Ah, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Essa faca, ela não vale isso. Eu sei porque a Gabi tirou uma dela ontem, guys, no site. Ela conseguiu tirar uma dessa no upgrade. Essa faca, ela vale 525 dólares. Então, perdemos cento e poucos dólares. Foi prejuízo? Foi. Mas pegamos uma faca high tier, uma faca topsíssima, cara. Num contrato aí. Fazer o quê? É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Lembrando que esse vídeo tem um corte de 3 dólares escondido aí, velho. E é basicamente isso. Celinho, algum recado? É, utilizei um código amigo aí, hein, rapaziada. Exatamente, faça um formulário. Mais 15% do link, 50%. É nóis, guys. Valeu. Falou.